O dia de todos os santos, que eram as ruas cheias, os meninos andaram ao Pão por Deus. Todos gostavam, até mesmo os que tinham boa vida, mandavam os filhos ao Pão por Deus e toda a gente, aquilo era uma festa. E toda a gente tinha sempre alguma coisa à porta para dar o Pão por Deus. O Pão por Deus